Minha Mula Minha Mula Minha Mula Eu cheguei a Damantina Minha Mula Parece duas lamparinas Viajei de noite escura As estradas iluminam E pra nossa segurança Leva minha carabina Se eu fosse um garimpeiro Encontrasse a turmalina O brilhante, o diamante A safira cristalina Tudo isso eu desprezava Era minha bailarina É a terra E a terra Obrigado.